Começa hoje com a participação de 43 equipes, a 28ª edição da Tacinha Araguaia de Futsal. Os jogos acontecerão no ginásio Samitão e o coordenador de esportes vai fazer agora um convite para toda a comunidade estar presente, não é isso, Erasmo? Isso mesmo, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, agradecer primeiramente a Deus por nos permitir realizar mais um evento grandioso que é a Tacinha Araguaia de Futsal. E nós estamos já na sua 28ª edição. Eu quero agradecer também ao nosso prefeito Gustavo Mello, a nossa secretária de Educação e Esporte, a Paula Fraga, por estar sempre nos apoiando para que esses importantes eventos aconteçam em nosso município. Então, Sérgio, a Tacinha é a grande festa do nosso futsal aqui na nossa cidade, não só de Araguaia como da região. É o momento que a criançada, eles esperam o ano todo por essa competição. E assim, a gente fica muito agradecido por cada vez mais aumentar a participação de equipes, tanto da nossa cidade quanto das cidades vizinhas. Esse ano nós temos um total de 43 equipes de quatro municípios, Alto Araguaia, Mineiros, Alto Garças e Santa Rita do Araguaia. Eu quero, desde já, agradecer a participação de todos esses municípios e toda essa cidade. E assim, eu quero convidar a toda a nossa população que compareça ao ginásio de esporte Gerônimo Samitamaio e Samitão a partir das 18h para estarem prestigiando a abertura e o início oficial da 28ª Tacinha Araguaia de Futsal.